As mamães, o papai, a todos que estão aqui. Quem não me conhece, sou a diretora-geral, a diretora-rângela. Estou aqui no lugar de Jacarine, que é isso que eu não sei, mas hoje ela conheceu sua amiga. Estou aqui com o Gustavo e ela não estava, mandou um abraço para todos vocês. Parabenizando pelo Dia das Mães. É o que nós queremos fazer essa manhã, parabenizar e falar da responsabilidade de ser Mãe. Não, não é sofrer não. Ser Mãe quer ser grata ao Senhor, pelo Filho do Senhor, pela filha. E pedindo sempre sabedoria ao Senhor, para poder criar os filhos, porque Ele está no Cristo. Mas para criar os filhos, nós temos que pedir sabedoria na palavra do Senhor. Aquilo que é melhor para os nossos filhos. Então, o Proverso 5 e 1, 10, que é o tema, né? Daquilo, as joias. Aqui, 10 lá, ali no meio. Está aqui também, está ali. Então, o 5 e 1, 10 diz, não é vinculoso. Leva essa palavra também para sua escolha. E quem acharás, o seu valor muito excede o de Rubens, só é preciosa. Quem não quer o Rubens? Os filhos querem vocês, os esposos querem você, Jesus. Mulher muito honra. Quem acharás, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão. É a mãe representante do ano de toda a escola. É a mãe do Miguel e da Pietra. É a Paula. Chega aqui, para o clipe. Receba a faixa. Essa faixa, que é porque você é uma das mulheres que os filhos e os filhos escolheram, sorteou, para que você recebesse e represente todas as mães. Gostaríamos de colocar a pés de todas, a nossa faixa escolha. Vamos, vamos aplaudir. Aplausos Parabéns 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 Tira uma foto com ele, vai dizer, ó, vira para cá, e coloca a foto ali para cá, e nós vamos nos calentar, bem bonito, tá bom? Vira para lá, os dois. Depois a gente tirou outra foto, não é, Renata? Parabéns Pente, não vira não, tô somente... Ouvir Eu vou tirar uma outra foto no final com as crianças aqui. Vou tirar uma outra foto no final com as duas correntalzinhas. Estou descantando, tá? Você também. Vamos descansar bem longe. Deixa eu sair daqui. Depois você volta, Pietra, com a sua turma. Vem. Vem. Você volta, com a sua turma, tá? Vem. 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 Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que seria sem você Você me deu amor, me deu carinho E hoje eu agradeço com o beijinho Mamãe, você me diz que é o bebê De agora até quando eu crescer Você me deu amor, me deu coração Por isso hoje eu tô nessa tração Mamãe, eu queria agradecer Você tem que amar e proteger Seus braços são o meu maior amigo Você pode estar longe do perigo Mamãe, eu não sei o que dizer Eu não sei o que seria sem você Você me deu amor, me deu carinho E hoje eu agradeço com o beijinho Mamãe, você é sempre seu bebê De agora até quando eu crescer De agora até quando eu crescer De agora até quando eu crescer Você me deu amor, me deu carinho Mamãe, eu não sei o que dizer Mamãe, eu não sei o que dizer Você tem que amar e proteger Seus braços são o meu maior amigo E o seu coração está longe do perigo Eu posso ficar longe do perigo Amém. Então, eu ouvi muito alto, se você não ouvi, eu ouvi, eu ouvi, não é, eu ouvi todo mundo fazendo de açúcar, do seu jeitinho, vocês estão de parabéns, é assim mesmo que começa, começa pulando, começa se escondendo, começa abaixando, tá que a luz estão cantando, tá, e parabéns, vocês estão de parabéns. Joga beijinho para a mamãe, fala, mamãe, eu te amo, vamos, bem alto. Mãe, eu te amo. Esse ano, né, continua, ative como nós estamos fazendo assim, eu tenho muito marcado, eu quero manter a glomeração, mas só para que eles não deixem em braços, né, que eu te presto uma homenagem a vocês, do jeitinho deles. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado.